A empresa indicou o advogado Alan Campos Elias Tomás como seu representante legal no Brasil, afirmando que o especialista em direito digital estará em contato direto com a alta administração da empresa, podendo responder prontamente a demandas judiciais. O aplicativo diz ainda que deve restringir postagens por usuários bânidos por espalhar desinformação, promover conteúdo com origem em fontes verificadas e atualizar seus termos de serviço para incluir essas mudanças. Anteriormente, o aplicativo já havia bloqueado canais do bolsonarista Alan dos Santos, também a pedido da Justiça. Reconhecendo o cumprimento das exigências do STF, Moraes removeu o bloqueio ao aplicativo. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que a decisão poderia causar óbitos no Brasil por falta de contato entre paciente e médicos.